Pelo menos 25 pessoas morreram num atentado de suicida no centro de Damasco, na Síria. Segundo os meios de comunicação locais, o alvo foi um tribunal. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos elevou o número de mortos para 29, a maioria civis. Um número que poderá ter tendência a aumentar. Segundo a ONG e a Televisão Pública Síria, o atacante fez explodir um cinto de explosivos. No passado sábado, pelo menos 74 pessoas morreram em dois atentados no centro de Damasco.